Cê é cachorro, sabia? A putaria que me ensina a sentar no colo bandida Quer viver com adrenalina, então pode jogar Tô no jet várias fitas, prefiro tá do seu lado Traz o combo, não tequila, já pode sentar antes Peço foto de calcinha, ela manda foto pelada Amantida pernoitada, roletana as madrugada Nós tem ouro, nós tem prata, tem a cara de bandido Mas se ela vacilar, faça ela perder juízo Vê se não se apega, então olha na minha cara Passa três pedido, mas prefere a revoada Tem cara de louca, mas tá louca pra sentar Tem cara de santa, deixa a química rolar Vê se não se apega, então olha na minha cara Passa três pedido, mas prefere a revoada Tem cara de louca, mas tá louca pra sentar Tem cara de santa, deixa a química rolar Faz a pose, olha o flash Joga o cabelo, sensualiza pra nós Me joga na sua cama, deixa eu tirar essa calcinha Já fala no meu ouvido Confira lá que eu sou toda sua A putaria que me ensina a sentar no colo bandida Quer viver com adrenalina, então pode jogar Tô no jet, várias fitas, prefiro tá do seu lado Traz o combo, não tequila, já pode sentar na tis Peço foto de calcinha, ela manda foto pelada Amantida pernoitada, roletana as madrugada Nós tem ouro, nós tem prata, tem a cara de bandido Mas se ela vacilar, faça ela perder juízo Vê se não se apega, então olha na minha cara Faça três pedidos, mas prefere a revoada Tem cara de louca, mas tá louca pra sentar Tem cara de santa, deixa a química rolar Vê se não se apega, então olha na minha cara Faça três pedidos, mas prefere a revoada Tem cara de louca, mas tá louca pra sentar Tem cara de santa, deixa a química rolar Aqui é a nova era, fabricando hit E deixando os menor milionário É, desacredita não, desacredita não Tem cara de louca, mas tá louca pra sentar Tem cara de louca, mas tá louco Tchau, que ela se apega, então olha na minha cara